Tô preocupado com o cara aqui. Por que amor? Porque ele tá andando Jetski? É, é, faz sentido. E você que é o irmão super responsável, né? O menino não tem carteira, não tem nada, você deixa ele andar Jetski. Mas quem diz que você tem carteira pra andar Jetski? Precisa sim. Precisa do que? Carteira do que? Uma autorização, uma carteira. E tem que ter mais de 18, né, meu querido? É que aqui é só chegar e pegar ali. Sempre foi assim. Pra quem tem carteira. Nossa, será? Quer ver? Ele não pode vir muito na beirada que tem banhista, né? Ele vem perto da praia aqui, é meio complicado, eu vou xingar ele. Você tem que ir lá e tirar ele lá de cima. Mas ele tá longe, ó. Ele vai arrapar... Tá vendo? Se ele vir aqui perto, ó. Depois do pier ali do Jetski, bem perto, bem no raso, eu vou xingar ele. Na moral. Porque ele não pode, né? Na moral mesmo. Claro que não pode. O que ele tá fazendo? Onde ele tá indo? Não sei. Olha lá. Ó, só foi eu falar. Ó, de piaça ele tá vendo. Ó. Ó, cara aqui, não pode, meu filho. O quê? Não pode. Eu achei que ele ia parar. Ele ia chegar mais perto aqui? Não pode aqui na... Ai, é. Não pode aqui na beirada, rapaz. Não pode, é só lá no fundão. Não pode no fundo. Meu Deus do céu. Ele tá de piaça com você, esse garoto. Vambora, cara aqui. Deixa eu levantar aqui, amor. Pera aí. Deixa eu falar, esse garoto é muito afrontoso. Quer ver? Caraquinha. Vambora. Oi. Vambora, meu filho. Oi. Ó, ó. Meu. Ó, que se jogou. Cadê ele? Caraquinha. Vem aqui agora. Vai lá, respeita a sua... Sua minha irmã. Irmã? Ué, ele é meu irmão. Cunhada, quer dizer. Respeita a sua cunhada. Vai, sai daí. Ai. Sai. Sai agora daí. Vai, o Smurf. Ah, vai, ô. Fedido. Tá fedendo peixe, mano. Vai pro carro agora. Vai, caraquinha. Vai pro carro. Você tomou banho, caraquinha? Meu Deus do céu, tá fedendo. Não. Faz dois dias que eu não tomo. Falei isso. Onde você colocou o carro, Samara? Ou pá, lá. Uai. Tá lá em cima. Tá lá no seu meio do parque? Aham. Deixa ela pegar. Vai ser o seguinte. Nossa, que loira ali. Quer dizer... Hã. Pode falar. É, quer dizer, amor. É, você pega o carro lá em cima, então. Me encontra lá na saída do parque, lá. Que aí o caraquinha vai de a pé. Tá bom. Ô, caraquinha. Tô pegando os números das minas, calma. Vambora, vambora. Ah, que fofinho. Tá, ó. Vambora, vambora, vambora. Não, 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 não. Pode falar esse número aí, mãe. Ó, ó. Vou denunciar vocês pra polícia. Ele é de menor, entendeu? Você fica dando ideia em cima de de menor aí da cadeia, tá ligado? Vai aí, ô moço. Isso é uma pedofilia, filho. E aí. Joga. Vamos. Vambora, né? Vambora, meu filho. Mata o gancho. Ó, você vê se respeita as minhas na rua. Você tá com um taradinho pro meu gosto. Ai. Vai, vem. Falou que ficava o doutor Amina na rua. Eu? É. Cadê a Samara? Em cima. Ah, eu falei que ia esperar lá na saída o cabelo. Ah, mas já tá aqui. Aí, Samara, ele não quis ir lá na saída, não. Dando muito trabalho, Samara. Eu acabei de pegar o carro. Olha lá, pulando os carros no estacionamento. Olha o que ele tá fazendo. Não é, capetado. Educação que você deu pra ele, né? Ó, sai de cima do meu carro. Aí, pronto. Eô, eô. Aí, errei, moleque. Ai, meu Deus. Não me pega. Aí. Errei. Entra no educação. O cara aqui, eu vou falar com você agora. Olha pra mim. Tô olhando. Se você não parar com isso, eu juro que vou te deserdar. Mas você não é minha mãe. Nossa. Tem certeza? Tenho. Mas ela pode te bater. Ela é de maior. Quem que troca sua fralda? Quem que faz leitinho pra você toda noite? Ai, cunhadinha linda do meu coleção. Faz leitinho de chocolate pra mim. Sério? Ele pede mesmo? Aham. Tá bom, eu vou comprar mesmo. Prova o Toddynho e vou embora a pele. Bora lá, carinho. Então vai lá. Calma, meu filho. Eu não tento o dia todo, não. É pra agora. É pra agora. É pra amanhã. Vai, dentro do porta-mala. Eu excluízo. Gabriel, é a educação que você tá dando pra ele, né? Tá vendo? Ai, amor. Não vai ser também. Vai. Tô vendo todo dia legal. É o seguinte. Se ele puder eu discutir com você o que nem tá acontecendo agora. Na noite eu vou revidar. Mas não é discussão, Gabriel. É só você ver. Olha lá. Ó, mexendo com a mulherada na rua. É essa do que você tá dando pra ele? Mexendo com a mulherada na rua? Eu não. Nunca mexi na frente dele. Onde é que você aprendeu isso, caraquinho? Foi com o tio Rian e com o meu irmão. Ah, tá. Ah, tá. Agora com o pai minha. O seu irmão eu entendo, que não vale nada também. É outro que não vale nada. Eu acho que eu errei o prédio. Foi com o meu irmão, com o Gabriel. Ah, tá. Não, o outro eu sei que não presta. Porque não vale nada. Aí, você sabe que você comprou mais bilhete pra mim? O que é que ele tá falando? O Guia comprar mais bilhete pra mim. Tá vendo? Quer usar roupa de bandido. Vai, deixa aí, caraquinho. O Guia me levar pra ele matar toagem. Desce, caraquinho. Tá muito afrontoso, caraquinho. Muito afrontoso. O Guia deixava, eu deixo, eu dirijo o chanete dele. Ó, é o seguinte. Você vai subir, você vai ficar no seu quarto trancado, hein, moleque. Tá ouvindo? Sem videogame hoje. Sem videogame. Eu não vou jogar mesmo. Primeiro, você andou com o jet ski na área de banhista. Tá certo? Isso aí é crime. Você se jogou no jet ski. Eu não vou pagar aquele jet ski lá. Tá alugado no nosso nome. Se tiver sofrido algum dano naquele jet ski, você não colocou no pier, no lugar certo. Se sofrer algum dano, mano, você vai se virar, você vai ficar com as dívidas, tá ligado? Eu não vou ficar com nada, não. Eu tô avisando, Samara. Se eu não tiver dinheiro, eu vou usar esse cartão de débito. Não vai, não. O filho é o irmão e o seu. Não, o Gabriel, ele fica pegando as roupas do irmão dele. Eu já falei, eu já comprei um monte de terninho bonitinho pra ele usar. Mas não, ele quer usar roupa de banhista. Vai pro seu quarto agora. Calma aí. Você vai pro seu quarto agora, eu já cansei de você. Vai pro quarto. Não, eu quero dar roupa, não. Já tô cansado de você, moleque, mano. De terninho, cabelo descolorido e depois reclamar de mim. Não me segura. Aqui, eu só tô com uma blusa de terninho e um short. Você tá de cabelo descolorido, não vem, não. Eu vou pegar esse taco de bilhar e vou dar na cabeça dele. Sobe, caroquinha. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Sobe pro seu quarto. É o seguinte, Samara. Eu vou fugir de casa com o meu irmão. Tá. Deixa eu te falar uma coisa, Samara. Você não acha que ele tá muito sem educação? Você falou que é a minha criação. Mas hoje eu quero colocar ele na linha. Se você topar fazer um negócio pra gente colocar ele na linha, de uma vez por todas. Depende. Pra ver se ele melhora a educação dele, de ficar mexendo com mulher na rua. Você vai ver. Ele vai lavar a louça pra você, vai lavar o banheiro, vai trocar a fralda da nossa filha. Hum, gostei. Hum, gostei. E eu quero ver com você o que você acha. Você topa? Depende, né? Quer dizer, a gente faz coisinhas que ele não pode ver, né? Não, meu amor. Não é isso aí, não. Pra educar ele. Ah, não. Ah, então tá. É, porque tem uma mania de educar também, né? Tem uma... Não tem a chave geral da casa de energia? Tem. Ó. No painel ali atrás do quadro. É o seguinte, já tá escurecendo, tá vendo? Tá ficando umas nuvens ali. Uhum. Sim. Então é o seguinte, a hora que escurecer, fica a noite, lá pra umas sete horas, que já fica um breu, eu quero que você desligue a chave geral, ele vai dar um... Ele já vai gritar. Fica com medinho. Tá. Tá bom. Aí eu vou pegar uma fantasia minha, que tá guardada há muito tempo, que eu participei do baile dos dezoito, né? Do meu sormão. Uhum. Sim. Então eu vou pegar ela, sacou? Tá bom. Tá bom? Tudo bem. Então é isso aí, meu amor. Obrigado. Vamos lá. De nada. Eu vou ficar esperando. Agora eu vou fazer a gijanta. Tá. Agora que escurecer, você vai. Tá bom. E aí, Xing Ling, tudo tranquilo com você, mano? Não. Xing Ling, mas não, machu. Hã? Tá bom, né? Xing Ling aí tá... Tá limpando a nossa casa aí, por exemplo. Xing Ling! Tá sujo o quarto. Eu não sei lá, meu amor, menino. Deixa ele aí, deixa ele aí. Caracinha, eu falei quarto. Quarto. Ai. Pode nem salvar o Xing Ling, mãe. Eu vou jogar meu Free Fire sentado aqui. Já era. Vou pegar meu celular aqui. Fica de boa. Não chegou a pé do celular. Gabriel, Gabriel. Pronto, pronto. Desliguei tudo. Ai, não tá escuro. Não. Desliguei tudo. Gabriel. Nossa, ficou bonito. Mara. Deixa eu ir lá falar com ele. Quem que é nada? Deixa eu falar. O que foi, cara que é? Tá escuro. Eu sei, mas o Gabriel não tá em casa. Ai. Meu Deus do céu. O que que é? O que que é? O que que é? O 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 que é? Corre, cara que é? Corre, cara que é. Corre. Se ele vir, eu vou pular. Se ele vir, eu vou pular. Não, eu quero aqui. Não vai brincar comigo. Ai, eu vou atrás. Ai. Meu Deus do céu. Tá em cima de mim, tá em cima de mim. Caranquinha, o Gabriel não tá em casa. Vai deixar comigo, velho. Eu não vou não, sai. Vem, meu macaquinho. Caranquinha. Traz de mim. Sai. Sobe, caranquinha. Vai pro quarto, vai pro quarto, caranquinha. Sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ele tá atrás de fazer, caranquinha. Sobe. Eu tô subindo. Pega. Pega, vem, caranquinha. Ele vai te pegar, caranquinha. Oi, caranquinha. Oi. Meu Deus. Que ruim. Meu Deus. Eita, caranquinha. Meu Deus do céu. Ele se jogou. Ele tá desmaiado lá. Meu Deus. Ele não consegue levantar. Caranquinha. Ele tá caído. Meu Deus, caranquinha. Agora aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus, foi sério. Ai. Gabriel, eu não acredito que você fez isso. Isso é culpa sua. O que foi que ele tem? Caranquinha, acorda. Caranquinha. Meu Deus. Meu Deus. Agora eu vou ligar aqui, velho. Liga pra... Meu Deus, eu vou ligar pra ambulância. Tô ligando já. Tô ligando já. Ai, meu Deus do céu. Caraquinha. Caraquinha. Fala comigo. Fala comigo, por favor. Caraquinha. 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 A culpa é sua, Gabriel. A culpa é sua. Meu Deus do céu. Deu muito ruim. Deu muito ruim essa brincadeira. Eu vou descer lá. Caraquinha. Vou avisar o porteiro pra ligar lá. Cortou a energia toda aqui. Não quer voltar agora. Meu Deus, caraquinha. Não quer voltar agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.